Cara, eu tô no dilema aqui, um abraço, muito obrigado pelo moral sempre. Eu tô no dilema aqui, cara. Menos um de que, velho? Preciso roubar alguma coisa. Pause. Cara, eu tô no dilema aqui, xizão, xizão aqui pra gente afastar a câmera. Por que eu tô no dilema, cara? Porque assim, ó. Eu vou explicar pra vocês. Tá, primeira coisa que eu vou explicar pra vocês, pros senhores. Quando você quer tomar um prédiozinho, cara, naturalmente, esse símbolo fica avermelhado. Quando você quer comprar, naturalmente, assim. Quando nós tínhamos o outro cara que nós finalizamos o mapa, ele tinha esse símbolo aqui. E os guardas deles eram azuis e estavam envolto vermelho. Tá vendo aqui? É diferente do policial que é naturalmente vermelho. Ou de um cara amarelinho, aqui, ó. Certinho? Que não tá envolto vermelho. Então esse cara aqui, essa mulher eu posso atacar. Eu acredito, é a dos cats dela, né? Exatamente. Eu acredito que isso seja em porquê. Ela chegou no nível de classificação de facção como rival alto. Ligar aqui o meu ar-condicionado. Mentira, que é o ventilador. Ok, vai fazer zoar, né? Não sei. Então, cara, então tá aqui. Breve eu compro um ventilador, porque eu tenho um ar-condicionado. Ao contrário, bebe eu compro um ar-condicionado, porque eu tenho um ventilador. Então ela tem isso. Quando chega a determinado limite de rivalidade, você não precisa mais fazer guerra com ela. Você já tem isso já aclarado. O problema é que se você declarar uma guerra formal, ou se você atacar isso, vai cair aqui, ó. Na sua honra. Tá entendendo? Isso é interessante. Trata de você fazer negócio, tal, aquelas coisas todas. E pra você fazer guerra, eu preciso, nesse caso aqui, tirar o pacto de não agressão. Então ela é rival, ela não quer me atacar. Mas nós temos um problema entre a gente. Uma coisa que é interessante, que tem alguma coisa mais a ver, é que eu tenho que fazer isso aqui, cara, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Destilaria, tá? Eu preciso envenenar uma destilaria dele. Mas como, cara, que eu vou envenenar uma destilaria deles, velho? Aqui fala que é pra eu entrar. Vou até deixar aqui pra vocês lerem, tá? Aqui fala que é pra eu entrar, tá? Colocar um sabão, um toque no sabão da destilaria deles, né? E fazer tudo isso aí. Como é que eu vou fazer isso? Porque se eu atacar a destilaria, será que eu tenho que falar com um guarda desse? Se eu atacar a destilaria, cara, eu vou ter que entrar em combate. Entrar em combate, eu vou dar todo mundo e pegar o local pra mim. E aí é difícil você entender, mas eu sou burro, cara. Então me desculpe. É difícil eu entender isso aqui. Tá entendendo? É difícil. Pra mim, no momento, tá sendo difícil. Eu vou estudar. Vou ver as coisas que a gente vai poder fazer pra resolver isso aqui. Certo? Descendo que ela tem três locais aqui. Três, quatro, cara. Três locais aqui na nossa cidade. Nós podemos já tomar quatro. Nós temos que pegar essas quatro coisas e melhorar nossas movimentações, nossos negócios. Exatamente. Certo? A gente vai precisar, em breve, ter vinte negócios. Cadê, cadê, cadê? Uma facção. Aqui, ó. Vinte negócios. Em breve. Tá entendendo? Nós precisamos fazer isso. E eu tô aqui vendo algumas coisas. Por exemplo, essa daqui, cara. Aqui, tá vendo aqui? Me parece que ela é algo assim, nas sombras e tal. Será que a função é uma dessa daqui? Que eu tenho aqui e ela aqui. A função é essa daqui. Que ela vai se intermediar e tal. Aquela coisa toda. Ou eu preciso conversar com um cara desse aqui. Um guarda deles. Pra que a gente faça isso. Ou eu preciso simplesmente chegar aqui na... E aí, deixa eu ver e fazer alguma coisa aqui. Ok. Agenda. Agenda alguma coisa. Por exemplo, patrulhar alguma coisa. Não precisa fazer nada, cara. Sabe? Não precisa fazer nada. Entendeu? Eu preciso estudar isso aí. Beleza. 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 Vamos pegar os caras aqui. E eu vou fazer a missão logo do... Enquanto isso eu vou vendo, né? Vou fazer a missão aqui de Rex, cara. Rex. Nós emprestamos pra ele mil reais. Em vídeo. E emprestamos mais mil reais. Mil reais, é. Mil reais mesmo. Mais mil reais. Aqui. Ele tá aqui. É o símbolo do... 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 Do ícone da quest é diferente. Aqui são pessoas pra gente falar que é ícone de quest, tá? Então vamos vir aqui. E aí vamos procurar. Ok. Vamos entrar e que eu vou falar com ele, cara. Vamos ver aí. Solta o pé aí. Então a gente precisa entender aquilo ali pra fazer. Senão a gente... Pica o pau em todo mundo e vamos embora, cara. É... Esquece... Nada de negócio de... Vamos conversar com ele, cara. Rex está deixando cego. Como quem tá falando no Rex? Como é que você parece ser sem avisar? Olha aí, que filho da mãe. Não vou diretamente do jeito, não. Pedro Rex, como vai tudo? Dentro do esperado, né? Aqui devo prazer em sua visita. Você já sabe o que veio, né? Encontrar na fome dele, não. Vou falar aqui. Você já sabe o que veio, né? Ah, sim. Estou... Ok. Vou devolver com um acréscimo. Acho que é isso, né? Muito obrigado nessa parte, Rex. Le agradeço. Foi um prazer fazer negócio contigo. Digo mesmo. E aí? Pagou meu dinheiro? Vai pagar. Vai me dar 20 uísque. Será que a gente vai beber essas uísque? Beleza? Malfama. Ela aqui quer falar com a gente, mas eu não vou fazer isso aqui agora. Eu vou conversar com ela aqui agora. A gente já eliminou uma das quests. Outra coisa interessante que eu preciso mostrar pra vocês é isso aqui, cara. Eu preciso de um cara presente com a gente. Como o quê? Vamos lá. Mas é que fala o quê, cara? Que a gente precisa desse cara. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem que conseguir 100 de má fama. Nós já temos. E a gente tem que colocar um cara desse aqui, tá? A recompensa vai ser mais 10 e 500. O dinheiro é pouco, tá saco, tá caro. Mas a gente vai tentar fazer isso aqui. O que é que fala sobre isso aqui? Aqui, ó. É o cara esse aqui, tá? Ele fala o seguinte. Que esse cara, ele fala mediação entre o líder das tropas e aumenta entre o líder e as tropas, tá? Ele aumenta a lealdade dos caras com sua função de persuasão. Então, o cara tem que ser muito bom de persuasão. Vamos ver nosso pessoal aqui agora, cara. 65 pessoaszão. Aqui é 33, 30 e 30. Beleza. Se eu fosse, por exemplo, colocar esse cara aqui. Ele tá selecionado. Eu venho aqui no papel e coloco ele aqui, certo? Mas eu preciso aqui que tenha persuasão alta, cara. E aí, logo eu pensei e vou ver se tem alguma pessoa aqui. Escolhi esse cara. Hey! Tá entendendo? Ele tem persuasão altíssima, cara. O problema é que você trazer um cara de fora que nem entre o combate com você direito, nem o poster dele direito, mas já ser um cara, né? Mas o bom de tudo é que ele se dá bem com uma parte do pessoal. Tá entendendo? Isso é interessante. Então, é o próximo cara talvez que a gente pegue pra que seja um dos nossos líderes, ou seja, um cara que ajude a gente. Outra coisa interessante é que você tem esses caras aqui pra você conversar. É natural que você converse com esses caras, velho. Eu acredito que isso é pra conversar. Né? Esses caras aqui encostados pelos cantos, essas quests assim. Deixa eu até ver aqui. É as quests aqui. É que são caras pra gente contratar, né? Vamos até lá? Vamos tirar essa dúvida? Quem são esses caras? Pra onde ele veio? Pra onde ele vão? Lá? Vamos ver esses caras aqui, velho. Eu sei que... Inclusive a Maria tá aqui pra conversar. Ele tá aqui, ó. Vamos tentar falar com ela. Pra gente. Pra você até ver no vídeo o que é, né? Porque uma coisa pode ser mesmo pro outro. Sim, talvez. Clicando aqui. Desculpa. Isso. Vamos começar com ela. Ok. Vim aqui falar contigo. Ah, você fala com o cara dessa, você pega uma missão, cara. Ah, ela chamou a gente. Vim aqui, quero falar com você. Perdão, perdão. Não queria causar problema. Estou tentando... Ok. Pode me ajudar? Ajudar você como, cara? Menina, na verdade. Ah, eu só quero entrevistar, né? Nada sério. As perguntas. Ah, ela é uma jornalista, cara. Ela quer... Sabe? Ela quer... Esqueci a palavra que você fala quando você entrevista um cara, né? Ah. Ah... Tá. Seu trabalho é perigoso, cara. Estou advertindo você, né? Mas assisto a sua entrevista. O problema de você ser entrevistado é que você sai das sombras, velho. Isso é um problema, tá, gente? Pode... O que é que vai causar depois dessa entrevista? Ela vai dizer que foi eu? Né? Ah... É, te colocar no ano da história mais perigosa de Chicago. Vamos conhecer o caminho aqui, cara. Tem algum motivo, né? Ele te liberou, né? Não vou tirar um tempo da sua vida, tá? Beleza. Se você tá falando... Condenaram a gente? Tráfico de álcool, né? Foi um acidente, cara. Ele tava bebendo e suponho que minha arma disparou. Contenabilidade mais um. Olha aí, velho. O que é que vai subindo pra gente? Alguém ferido? Sim, dois clientes no bar. Sério? Ok. Tá, há quanto tempo eu levei preso, né? Praticamente é isso, né? Ok. Não muito, né? Quando você tem dinheiro no bolso, né? Eu fugi. Isso aqui melhora algumas coisas de você. Dez anos, né? Tá. Isso aqui vai me dar mais dinheiro? Ou vai tirar mais dinheiro de mim? Não muito, né? Vamos escolher esse aqui. Tem alguma coisa relacionada de dinheiro. Vamos ver. Pessoazão. Olha aí. Subonar-se a polícia, cara. E o que você tem dedicado ultimamente? Quero controle de Chicago, cara. Tenho muita boa memória e muitas dívidas a cobrar. Acho que é isso que a gente quer mesmo, cara. Eu quero o domínio de Chicago, cara. Habilidade. Líder. Liberou. Algum conselho para a próxima geração de criminosos? Vivam muito, cara, né? Que sigam seus sonhos. E tal. Corpo a corpo. Que inspirador. Então, tem umas missões que você ganha esse tipo de coisa, cara. Não sei se o quanto isso daqui é bom ou o quanto isso aqui é ruim, velho. Sabe? Vamos lá. Bora procurar outras coisas para a gente fazer aqui. Eu tinha um cara escondido, cara. Que estava querendo conversar comigo. Olha aí a prosperidade. Cadê aqui? Pelo menos me parece ser um cara aqui, ó. Vê que ele está num cantinho aqui. Alguma missão para a gente. Uma missão diferenciada. E aqui tem um policial, cara. Vamos conversar com esse cara aqui. Vamos conversar, cara. O negócio é bater papo. O cara está aqui dentro, velho, ó. Vamos andar. Vamos andar, cara. Três pessoas? A gente tem quatro, cara. Ah, tem quatro ali. Nesses becos e vielas aqui, cara, que eu comecei a... Olha aqui, tem um cara aqui em azul. Eu ganhei um prêmio gordo no cassino. Olha aí, 30 milhões. Os cassinos podem te dar grandes perdas. Ou grandes ganancias. Nós ganhamos muito dinheiro no cassino, cara. Esse aqui, velho. Proteção solicitada. Bom, esse é aquele lance. Se você... Se ele mede... Se ele pede para você alguma coisa para você fazer e você não fala que não interessa, isso aqui cresce. E aí ele começa a ficar... Ele não pode lhe atacar. Ou nesse caso pode. Não sei. É bom a gente fazer com que as pessoas declarem guerra na gente. Isso é interessante, cara. Ele quer me pagar 41 por semana para proteger ele, cara. Não quero. E aí ele fica puto da vida, sabe? Bora falar com esse cara aqui agora, velho. Você... Ok. Os acordos caíram. Ó, 464, tá vendo? Vamos conversar com esse cara aqui. Bora ver o que tem aqui, velho. Pra gente. Hum... Tá falando que o cara roubou a carteira dele. Por onde ele foi, cara? Hum... Isso é um problema. O cara rouba a carteira e ele fica aqui parado, cara. Tá ali... Ali é onde? Aqui? Pause. Será que é aqui, cara? Tem uns caras aqui também. Então você acaba entrando numa briga de bairro, né, velho? Vamos lá. Cadê o gatilho que ativa? Não tem gatilho que ativa aqui, não é? Tem que atacar mesmo? Então tá bom. Boa! Ainda criou ainda, foi pro saco. Ainda deu ainda mais dois no outro. Tem mais um aí? Tem um daqui, né, cara? Nossa, vai matar todo mundo sozinho, é? O cara matou todo mundo sozinho, velho. Acabou? Quem é que tá aqui, velho? Tem outra aonde? Ou outro aonde? Que eu não sei. Ah, tá aqui, ó. Vamos esperar ela vir, ou ele vir, não sei. Será que eu vou mostrar esse amigo pra vocês, cara? Acho que não, né? Acho que não precisa mostrar. Ela vai entrar aqui... A 70. Entendi por que o coração tá batendo assim forte. O Angelo já foi aqui pra frente. Andar o máximo possível. Beleza. Beleza. E aí, espera ela vir agora, cara. Pra frente. Entendido. Acho que essa aqui vai tomar porrada, Maria. Acabou. Ok, Angelo, dá pra acertar daí? 74%? É, uma vez eu estrago, cara. Uma vez eu estrago, cara. Ave Maria. Parece um tiro de ponto 50. 20 milímetros. Deixa eu ver aqui, ok. E aí, cara? Devo voltar pra conversar com você? Maria quer conversa, cara. Proteção. Isso aqui vai... Sabe? Daqui a pouco todo mundo vai ficar contra mim. Porque eu não protejo ninguém, cara. Vamos conversar com esse cara aqui agora. Pelos bencos e vielas. Olha aí. Pacto de não agressão. Sim. Pacto de não agressão. Aceito. E aí? Por favor, ajude-me a recuperar a carteira. Já foi, né? Não foi? Confuso, cara. Confuso. Pelo menos já saíram aqui. Eu vou fazer as outras missões desses caras aqui. Como, por exemplo, isso aqui logo. Bora aqui, cara. Bora fazer logo 20 minutinhos. Já tem 18 lá. Guerra declarada. Vocês estão vendo aí agora, cara. Guerra declarada. Vou ter que invadir o quartel. Eu não pedi. Vou ter que invadir o quartel dele, cara. Próximo vídeo. Um abraço. Fui. Não vou nem ver o cara. Guerra declarada. Vocês viram. Não vou nem ver o cara.